AQUELA CRUZ PESADA 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 RESSUSCITOU 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 AQUELA CRUZ PESADA RESSUSCITOU 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 E por não dar glória a Deus Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Pra você ser grande tem que ser pequeno Pra você crescer tem que se humilhar Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Você, irmão, que se acha muito grande O nosso Deus é o mesmo, não mudou Tenha cuidado para não comer capim Igual o rei Nabucodonosor O rei Herodes morreu com medo de bicho Você já sabe, mas eu quero te avisar Cuidado, irmão, pra não acontecer contigo Abra agora tua boca e comece a glorificar Pra você ser grande, tem que ser pequeno Pra você crescer, tem que se humilhar Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Pra você ser grande, tem que ser pequeno Pra você crescer, tem que se humilhar Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo E enche de renovo pra poder usar Não julgueis, para que não sejais julgados Não existe um ser humano Que seja perfeito, que seja perfeito Somos cheios de defeito e não temos direito de julgar ninguém Mas tem gente que se acha tão superior Humilha e julga esquecendo do amor Pensando que os olhos de Deus não estão vendo Pare com essa arrogância Não somos rivais, não somos rivais Diante de Deus somos todos iguais Vamos plantar amor Vamos plantar amor ao invés de veneno Não era pra ser assim Julgado pela aparência Nem sempre o que está por fora Mostra por dentro com transparência Não era pra ser assim É isso que a gente enfrenta A gente só vale o que tem, o que é E o que representa Nem sempre o que tem, o que é Antes de julgar minha vida ou meu caráter Pare e calça os meus sapatos Percorra os caminhos que eu percorri Viva as minhas tristezas, minhas alegrias Minha trajetória e o meu dia a dia De todos os anos que eu já vivi Quando você tropeçar Quando você tropeçar Onde eu tropecei Leva as pedradas que eu já levei Só aí então poderá julgar-me Não era pra ser assim Julgado pela aparência Nem sempre o que está por fora Nem sempre o que está por fora Mostra por dentro com transparência Não era pra ser assim É isso que a gente enfrenta A gente só vale o que tem, o que é E o que representa Não era pra ser assim Não era pra ser assim Julgado pela aparência Nem sempre o que está por fora Mostra por dentro com transparência Não era pra ser assim É isso que a gente enfrenta A gente só vale o que tem, o que é E o que representa A gente só vale o que tem, o que é E o que representa Tentaram te impedir de caminhar Lutaram pra te ver caído ao chão Te feriram com palavras de fracassos e derrotas E levantaram contra ti acusações Foi grande a dor Fizeram tudo para você desistir Nenhuma arma contra ti prevaleceu Porque você está nas mãos de Deus Quem te viu chorando, triste e lamentando Hoje te vê cantando Chegou a sua hora, é a sua vez Deus está te exaltando Estão te assistindo E te aplaudindo Quem te humilhou Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te ungiu E te capacitou Foi Deus quem decidiu Abençoar você Não há ninguém que possa Nosso Deus deter Contra o ungido dEle Quem se levantar Vai ter que cair Quem for mexer com o crente Vai correr perigo Vai se atrever demais Com quem está ungido Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Pelas mãos de Deus Está protegido Elaает Vinte e quatro horas Quem te viu chorando, triste e lamentando Hoje te vê cantando Chegou a sua hora, é a sua vez Deus está te exaltando Estão te assistindo e te aplaudindo Quem te humilhou Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te ungiu E te capacitou Foi Deus quem te decidiu Abençoar você Não há ninguém que possa Nosso Deus dever Contra o ungido dele Quem se levantar Vai ter que cair Quem for mexer com o crente Vai correr perigo Vai se atrever demais Com quem está ungido Vinte e quatro horas Pelas mãos de Deus Está protegido Vinte e quatro horas Pelas mãos de Deus Está protegido É hora de se despertar Do que está dormindo Para ouvir o gemido Para ouvir o gemido Em meio O clamor de milhões É hora de se preocupar Com as almas carentes Desperta do que você Desperta, dormente Comece a fazer missões É hora de se preocupar É hora de atender Mostrar pra quem está morrendo Mostrar pra quem está morrendo A fonte da vida Não temas meu filho querido E não se afavore Eu sempre estarei Eu sempre estarei do seu lado Eu não te esqueci Somente um pouquinho de tempo Vigia e ore Eu sempre zelei Por aquilo Que eu te prometi É hora de estender a mão Ao necessitado Mostrar o amor praticado E não teorinha Fazer o bem É o dever De qualquer cidadão Fugir desse clima Façante De hipocrisia Falar a verdade Em qualquer circunstância Da vida Ainda que a dor Da ferida Atinge a você Muitos não vão aceitar Porque isso é mistério Se você Se você não pregar O evangelho Alguém vai morrer Não temas meu filho querido E não se afavore Eu sempre estarei do seu lado Eu não te esqueci Somente um pouquinho de tempo Vigia e ore Eu sempre zelei Por aquilo Que eu te prometi Não temas meu filho querido Não temas meu filho querido E não se afavore Eu sempre Eu sempre estarei do seu lado Eu não te esqueci Somente um pouquinho de tempo Vigia e ore Eu sempre zelei Por aquilo Que eu te prometi Eu sempre zelei Por aquilo Que eu te prometi Se Deus está contigo Meu irmão Meu irmão Pra que temer Levante a cabeça É hora de vencer Se a cruz está pesada Não dá mais pra suportar Você entra no seu quarto Gêmea e chora E pede adeus Em silêncio Deus está Está trabalhando Está trabalhando Simplesmente por você Já tem contemplado Tua angústia e teu sofrer Quando ele se levanta Quebra o arco e corta a lança Ele é forte Tem poder Quando ele quer Ninguém pode impedir O seu trabalhar Também o seu agir Ele é poderoso É maravilhoso Ele faz assim Ele abre portas Que estão fechadas Quebra as correntes Derruba muralhas Pra te dar vitória Muda a tua história Pra te abençoar Ele está cuidando Sempre de você Vinte e quatro horas Pra te defender És o escolhido Por Deus foi ungido Você nasceu Foi pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Você nasceu Foi pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer És o escolhido Por Deus foi ungido Você nasceu Foi pra vencer Música Música Está trabalhando Está trabalhando Está trabalhando Simplesmente por você Já tem contemplado Tua angústia e teu sofrer Quando ele se levanta Quebra o arco e corta a lança Ele é forte Ele é forte e tem poder Quando ele quer Ninguém pode impedir O seu trabalhar Também o seu agir Ele é poderoso É maravilhoso Ele faz assim Ele abre portas Que estão fechadas Quebra as correntes Derruba muralhas Pra te dar vitória Muda a tua história Pra te abençoar Ele está cuidando Ele está cuidando Sempre de você 24 horas Pra te defender És um escolhido Por Deus foi ungido Você nasceu Foi pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Você nasceu Foi pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Você nasceu Por Deus Por Deus Você nasceu Você nasceu Foi pra vencer Você nasceu Tô vivendo assim, tô sorrindo à toa O maior motivo do meu sorriso é uma pessoa É uma princesa que se aproximou Veio de repente o meu coração, ela conquistou Tô vivendo assim, todo entusiasmado Ela é a estrela que faz meu mundo iluminado O carinho dela me faz feliz Ela tem o jeito que eu sempre quis Sem ela por perto, tudo é saudade A nossa amizade foi Deus quem deu Esse sentimento entre ela e eu Se vai ser amor, é só Deus quem sabe Quem tem um alguém assim só vive cantando Tem sempre um motivo a mais pra estar sonhando Na vida não tem espaço pra solidão Quem tem uma princesa assim está despreocupado Porque sabe que será sempre bem cuidado Eu fiz um castelo dela em meu coração O carinho dela me faz feliz Ela tem o jeito que eu sempre quis Sem ela por perto, tudo é saudade A nossa amizade foi Deus quem deu Esse sentimento entre ela e eu Se vai ser amor, é só Deus quem sabe Quem tem um alguém assim só vive cantando Tem sempre um motivo a mais pra estar sonhando Tem sempre um motivo a mais pra estar sonhando Na vida não tem espaço pra solidão Quem tem uma princesa assim Quem tem uma princesa assim está despreocupado Porque sabe que será sempre bem cuidado Eu fiz um castelo dela em meu coração 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 Eu fiz um castelo da minha família Eu fiz um castelo dela em meu coração